O programa, a gente vai trazer, olha, hoje vai ser bacana, porque nós vamos fazer, assim, vamos trazer agora pra cantar uma dupla que eu curto demais. Quem não curte, né? É, pai e tio da dupla César e Paulinho. Sim. Essa história começou lá atrás, né, porque o pai deles também cantava. Também cantava. Então são várias gerações, né? Mas três gerações estão vivas, né? Sim, sim, fazendo sucesso. Mas vamos começar lá atrás com Craveiro e Cravinho. Vamos lá. É o franguinho na panela. Franguinho na panela. Olha que sugestivo. É o clássico, gente. Essa música linda do Moacir dos Santos e do Paraíso. Que, aliás, o Paraíso produz os trabalhos dele aqui, nesse estúdio onde a gente tá hoje, né? Sim. Bocoque Paraíso, um grande compositor. Vamos lá. Craveiro e Cravinho, é com vocês. Craveiro e Cravinho. Craveiro e Cravinho, vamos cantar. Uhul! É franguinho na panela, é tudo de bom. O recanto onde eu moro é uma linda passareta. O carijó canta, sendo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu, pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Eu tenho um murrinho preto, pão de arado e pão de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha cinderela. Galinha da noite, o papagaio, o papagaio da garela. Eu ando de qualquer jeito, de botido ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na guela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vês que muslando em linho, é pra o botão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela.